Aí ó, tamo chegando já ó, na Vista Alegre, na casa da mamãe, é demais aí ó, Tói ó. Mamãe ali ó, mamãe ali ó, mamãe já ali ó, vou filmar agora o reencontro. Vamos descer logo, vamos. Abre isso aí. Pega a bolsa, pega a bolsa. Pega a bolsa. Eita lasqueira e a mudeça toda aqui, Rosângela. Não consigo ver nada não, não. Bora Flávia, guarda a bolsa. Vamos gente. Abenço papai. Chegou a mudeça do orões pai. Eita lasqueira, pai aqui ó. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Abenço papai. Cadê mãe? Entrou pra dentro. Oi, pai. É a festa medonha, mamãe aqui ó. Olha. É demais no carro. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Ai, mamãe. As meninas, cheguei agora ó. Cheguei agora, pequeno. Pega essa bolsa ali. Mas rapaz. Pode fechar o meu pé. Lá vem. A gata puxando o trem. Ei. 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 Olha aí ó. Vai é demais. Meu irmão. Meu irmão. Tá ligando. Mamãe. Ela supera o que eu disse que ia fazer. Ele veio. Aí tomou. Aí é mamãe. Agora é mamãe. E aí como é que o senhor tá, pai? Lá tu tá? Mamãe nem nem. Não. Vocês não disseram não, né? Dizem não. Dizem qualquer tempo ele chegar aqui ó. Tô dizendo lá. Vamos alimentar uma de gente que tava no... Não. Chega lá. Chega lá. Vai lá, não se vê, não se vê. O encoto de mamé. Mamãe. Quem é mamãe? Tá bomzinho? Ah meu Deus. É bem que elas... Vem que to lindíssimo aí. É bem que elas... Pois é meu, bispa senhora. Que a senhora é... Tá tocando com o pequeno. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. É que mano não quer de marra. Ah. Ah. Tá filmando a sintata aqui não. Tá. Ah, tá. Ah, é pequeno. Ah, é pequeno. Tomei ali. Oi, mulher. Chegou até a hora. A foto. Vai. É. Chegou agora. Meu pai.